E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, para vocês que querem aí, tá galera, fazer uma grana Exatamente, vou estar mostrando que continua funcionando Mas vou estar atualizando, porque teve algumas mudanças Desde quando a gente, ou melhor, desde quando a Rockstar e a PSN, melhor dizendo Fez as mudanças aí na pare, ok? E o que a gente vai precisar para fazer esse glitch de duplicação, galera? A gente vai precisar aqui de ter a nossa Arena War, tá? Lá dentro já está um veículo que eu quero duplicar, que é um IC Futuraço Outra coisa que a gente vai precisar ter também, tá galera? A gente tem que estar aqui, ó, registrado como presidente de motoclube Ou então, chefe do seguro service Para que? Para que a gente possa receber esse serviço do Lester lá do complexo, tá? Porque a gente vai fazer o teleporte através desse serviço aqui, tá bom? Vamos precisar ter também o nosso complexo, obviamente, tá? A gente vai precisar do complexo e dentro do complexo, tá galera? A gente vai precisar ter também o nosso Avenger, né? A gente precisa ter o Avenger lá dentro do complexo, tá? Com a oficina de veículos, tá? Exatamente E um veículo armado qualquer lá dentro do complexo, ok? Então, daqui mesmo Veja só que eu estou na porta da Arena War Deixei a restauração em última localização Eu e o amigo, tá galera? Porque para a gente spawnar aqui fora, tá? Então vamos lá Já feito tudo isso aqui Ah, um outro detalhe, tá galera? Lá dentro da Arena War Está cheio de fágios Exatamente Quantas fágios vocês quiserem Pode colocar aí dentro de qualquer garagem Menos no motoclube, ok? Essa é a regra básica para fazer esse glitch aqui Então, eu já vou direto lá para o complexo, ok? Chegando aqui no complexo A gente vai convidar o amigo, ok? Então, é... Vou até o local onde está o meu... O veículo, né? A gente precisa ter um veículo armado E aqui... Infelizmente, tá galera? Todo mundo já sabe aí as consequências que está o GTA Né? Então, enfim A gente não sabe até quando E até o que que vai ser Do jogo, tá galera? Daqui para frente Então Com essas DLCs aí A gente não sabe Ou melhor Com essas Atualizações Olha só Eu vou convidar Tá? O meu amigo Para estar vindo aqui Para o complexo Ok? E aí A gente vai aguardá-lo É... Ele chegar aqui Ok? Já vou entrar aqui Dentro Do veículo Tá? Vou só aguardar o amigo aqui O bom desse glitch É que dá para duplicar um carro Muito rápido Tá galera? Muito rápido Bom O amigo já chegou Tá galera? E aí Eu vou colocar também A câmera do amigo Tá? Para vocês verem O que que a gente vai fazer Olha só Vou colocar a setinha da direita Bom Estamos aqui dentro Tá? Vou sair do veículo aqui Tá galera? Só mesmo Para mostrar para vocês Aqui O que que será feito Né? É... O amigo Tá? Vai abrir o telefone Aqui ó Vai vir em atividades E vai colocar qualquer uma dessas atividades aqui Para jogar com amigos na sessão Ok? Então É... Eu já vou entrar aqui O amigo também vai voltar Ok? E o amigo Ó Vai puxar o telefone Setinha para a esquerda Atividades Queda de braço E vai colocar para jogar Com amigos Na sessão Ok? E agora galera Eu vou colocar a setinha da direita Tá? Eu não vou ver É... O alerta chegando para mim Né? De 1 barra 2 1 barra 3 Então o amigo vai me avisar Ok? Olha só Vou deixar o cursor em cima de sair do Avenger O amigo já disse que o alerta já está lá para mim Então eu vou vir aqui agora Em amigos Jogando agora Vou procurá-lo aqui ó Tá aqui Vou clicar para entrar uma vez Cancelo Cancelo Entro novamente Cancelo Só para o alerta vir bem mais rápido Ok? E vou deixar aqui em cima Agora O que é que eu vou fazer Eu vou confirmar Tá galera Para sair do Avenger E vou seguir o amigo Ó Confirmo E a gente vai aparecer aqui E a gente Rapidamente A gente morre Tá galera? Olha só E a gente aparece Em frente É... A Arena War Né? Olha só Apareceu um pouco longe aqui Mas está tranquilo Galera O amigo Ele está lá Na tela preta Infinita Ok? Dentro do meu carro Olha só Ele pode tentar É... Seguir qualquer jogador Com o modo de mira Diferente Mas aqui no caso Basta a gente pegar Qualquer arma Aí Tá galera? E aí A gente Liquida a fatura Aqui ó Do amigo Tá? E aí O amigo Já Aparece Tá galera? É... Ele já aparece Perfeitamente Sem nenhum problema Vou devolver Este carro E vou solicitar Aqui O meu centro De operações Móvel Tá galera? Bom galera Já trouxe aqui O meu centro De operações Móvel Tá? Vou solicitar Agora É... Uma moto Mesmo Uma opressora MK2 Tá? Para o amigo Está se afastando Tá galera? Com essa moto Aqui Então o amigo Vai se afastar Normal Tá? E assim que ele Se afastar Ali Suficiente Tá galera? Não precisa ser Muito longe Eu vou apertar Aqui Olha só Já me deu Opção Já de Solicitar Uma Fajo Eu solicito A Fajo O amigo Ainda Está na Moto Aí Aqui A gente Vai Entrar Dentro Da Arena War Ok? O Isso Futuraço Que a gente Quer duplicar Já tem Que estar Aqui Dentro Tá galera? E olha Só Galera Vou Dar Uma Dica Aqui Bem Bacana Eu tenho Esse Kuruma Aqui Tá? Mas Pode ser Qualquer Carro Tá galera? A gente Vai Colocar Este Carro Aqui Tá galera? Eu vou Trocar A posição Deste Carro Aqui Para Ficar Mais Fácil Tá? Olha Só Vou Trocar A posição Dele É Aqui Mesmo Vem Vem Lá No Canto Ok? E Aqui A gente Vai Entrar No WISI Olha Só Que a gente Fica Andando Aqui Dentro Tá? Não Aperta Em Setinha Da Direita Nada Disso Tá? O que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Bloquear As Portas Aqui Triângulo Ou Y Pra Quem É Do Xbox One Tá Spawnando Tá Spawnando Ok Agora A gente Chega Aqui Vira Pra Porta Tá? Fica Em Cima Ali De Sair Triângulo E X Ao Mesmo Tempo Y E A Pra Quem É Do Xbox Olha Só Deu Flash Zinho Ali Tá Galera É Porque Saímos Aqui Fora Com O Carro Tá É Porque Deu Certo Tá Não Vai Ter Como Eu Mostrar A Placa Por Causa Do Morteiro Do Veículo Mas Assim Que O Amigo Descer Da Moto Tá Já Vai Pegar A Placa Daquela Primeira Faixa E Aí É Só Colocar A Setinha Da Direita Meu Centro De Operações Móvel Tá Cheio Sem Problema É Só Confirmar Pode Tá Cheio Ou Vazio E O Primeiro Veículo Já Foi Duplicado Ok Fazer Mais Um Dois Aqui E Aqui A Mesma Coisa Só Que Dessa Vez Eu Não Preciso Solicitar Veículo Algum Para O Amigo Tá Galera Ó Eu Mesmo Saio O Amigo Vai Entrar No Veículo E Aqui A Gente Se Afasta Não Precisa Nem Do Amigo Se Afastar Olha Só Solicito Outra Fágio Tá O Amigo Está Lá Dentro Ainda Do Veículo É O Tem Que Acontecer E Aqui É Massivo Tá Galera É O Método Também Da Gente Fazer Lá Dentro Do Escritório Executivo Né Com A Ajuda De Um Amigo Também Funciona No Mesmo Esquema Tá Galera Só Que A Forma De Bugar É Outra É Lá No Escritório Executivo Mais Uma Vez Aqui Entra No Veículo Base Né E Aqui Tranquilo Está Spawnando Então Já Foi Tá Galera Olha Aí Triângulo Ix Virar Para Porta Ao Mesmo Tempo E Olha Só Que Deu A Piscada Ali Mais Ou Menos Na Tela É Porque Tá Tudo Ok Pegamos Aqui O Amigo Sai Do Veículo Né E Aí Automaticamente Que Já Pega A Placa Do Da Outra Fágio Ok Então Galera É Isso Aí Fazer Massivo Para Quem Está Precisando De Grana Para Essa Nova DLC Aí Tá Aproveite Like No Vídeo É A Única Coisa Que Eu Sempre Peço Para Vocês Tá Galera Para Estar Ajudando A Fortalecer O Nosso Canal Tá E Compartilhe Aí Em Todas As Redes Sociais Com Todos Os Bros E Todas As Sisters Das Redes Sociais Ok Espero Que Vocês Tenham Gostado Like No Vídeo E Tamo Junto E A Qualquer Hora A Qualquer Momento Que Houver Alguma Novidade Ou Não O Canal Capitão Caverna Sempre Estará Trazendo Para Vocês Obrigado Fiquem Com Deus E Até A Próxima Rapaziada Valeu Demais Galera Tamo Junto